Se preparem que esse pedido tá sensacional e vou separar direto na caixa. Um detalhe especial da nossa caixinha, que é um coração. E fica super fofinho. Esse pedido é só de borracha e ela escolheu as três opções de borracha sweep. Duas borrachas dadinho. Três borrachinhas de cactos. E tem mais. Essas aqui são demais, além de ser lançamento, tem frases. Borracha limpa tipos, eis a questão, é borracha ou não é? Borracha é da Pentel, retrátil. Essa daqui que é 3 em 1 e você vai colocando o refil embaixo. Pode ser coração ou pode ser oval também. E tem mais essas aqui. E aí, o que você faria com tanta borracha? Essa clientinha falou que ela tem coleção.